Segunda-feira, 10 de abril de 2023, dia seguinte é o domingo de Páscoa e temos aqui a notícia de que o Lula continua mantendo a polarização com o Bolsonaro para não ter que fazer nada no governo. Está sempre com a desculpa que o Bolsonaro não fez. Bom, além dessa notícia, temos também as duas goianas que foram presas em Frankfurt ao descerem na escala para Berlim com maras cheias de cocaína que não eram delas. Vamos explicar mais essa história horrorosa da porcaria de segurança que é o Brasil. Bom, além disso, porcaria de segurança que também explica o assalto, o vandalismo numa farmácia na esquina central na avenida São João com a avenida Duque de Caxias. Temos também uma coisa positiva, o início da vacinação contra a gripe. Vamos agradecer muito, muito, muito penhoradamente a quem continua nos assistindo aqui, a quem nos prestigia, a quem sabe que nós somos parciais, porque temos lá do lado do cidadão, mas somos independentes, não somos a favor de governo, oposição, esquerda nem direita. Vamos começar pelo Lula. O Lula diz, ah, vamos fazer coisas novas, vamos melhorar. Mas nos 100 dias de seu terceiro mandato, ele atacou, o grande tema do discurso dele foi atacar a gestão do antecessor, o capitão Luiz Jair Bolsonaro. Criticou a taça de juros e prometeu apresentar novos programas nos próximos meses, nos próximos meses, no ano 3.015, por aí, né. Segundo o meu amigo, lá do Jardim, né, apesar de dizer que o seu slogan é união, na verdade, o petista está usando o slogan daquele que ele chama de golpista, que é o ex-presidente, seu antecessor, Michel Temer, que foi seu aliado, foi seu aliado, compõe chapa de vice com a Dilma e assumiu o lugar da Dilma, que a Dilma levou a economia brasileira à bancarrota. Pois é, e não tem nada de golpista, não. E o lema é muito bom, o Brasil voltou, mas não é do Lula, está roubando até o slogan. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, que também é uma forma de praticar aquela... a discussão, a dois, da campanha toda, que era o candidato que convinha um ao outro, né. O Lula disse que o governo que o antecedeu gastou recursos da União de maneira sem precedentes na campanha eleitoral do ano passado. E daí, e daí, proibiram que o tema se fizeram. Lula prepara uma série de medidas que miram a classe média. Agora, as medidas vão sair quando? A classe média está esperando, porque a classe média é sempre vítima do aumento de imposto. E vem aí o aumento de imposto. O arca-bolso fiscal, o cala-bolso fiscal, o cala-boca fiscal, aumento de imposto para a classe média, para continuar dando dinheiro para os nababos, para as elites do governo e do empresariado. vai baixar taxas de juros, cartão de crédito, condições especiais para empréstimos bancários. A ofensiva é reaquecer a economia, aumentar o poder de compra e atrair um extrato da sociedade que historicamente registra rejeição alta ao PT. Principal promessa eleitoral para quem ganha mais e pensar as minhas. O aumento da faixa de isenção... Cadê o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o Haddad, o Luna, o Lulinha? Cadê o aumento? Cadê? Não sai tão cedo. Bobo é quem acredita nessas promessas. União e reconstrução, não. O Brasil voltou. Enquanto isso, enquanto o Brasil está voltando, o Brasil permanece o mesmo. Por exemplo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, da União Brasil, do Maranhão, Maranhão, é do Piauí, acho que é do Maranhão, contratou com dinheiro o público, faz tudo de fazendas de sua família no interior do Maranhão. O motorista Valdenor Alves Catarino passou quase uma década realizando diversos serviços braçais na roça e era pago pela Câmara, da qual fazia parte o Juscelino Filho, Filho do Juscelino, o Maranhão Juscelino Kubitschek não, tá? O local de trabalho é nas terras do ex-senador e ex-prefeito de Santa Inês, Robert Brinkel, tio do Juscelino. Ou seja, é a mamília, é o coronelato, é o coronelato do PT. Aliás, tem notícia aí de volta do MST fazendo invasão. Vou tratar disso aí, não hoje, mas vou voltar a tratar disso aí. O Valdenor disse que era lotado na Câmara e trabalhava na terra para o que desse e viesse. Levava óleo para o trator, instalava o estaga na fazenda, fazia tudo. Uma coisa também dolorosa é a violência no centro da maior cidade do país, São Paulo. Uma farmácia na esquina da São João e Duque de Caxias, alguns métodos da mítica São João com Ipiranga, do Caetano, né? Sampa, alguma coisa acontece, se nomeia o coração. E no caminho a pé, em 1972, eu ia a pé, ia a pé. Aliás, de 1970 até 1975, por aí, eu ia a pé, eu morava na rua Jaguaribe e andava a pé até a Barão de Limeira, onde eu trabalhava na Folha. Era tudo tranquilo, agora no caminho eu já não poderia fazer, porque essa farmácia o sujeito investe o dinheiro dele, paga impostos, o Estado não dá polícia, não dá nada, não aconteceu nada. A Cracolândia chegou e invadiu, tem as suas razões por causa da questão social, né? Pois é. É, meus amigos, a coisa está horrível. E você olha para a cara esse prefeito Ricardo Nunes, aqui para nós, prefeito de São Paulo, velho Lombroso, velho Lombroso. E o Tarcísio de Freitas já deu uma ideia que vai mudar a administração para o centro. Tira do centro, leva para o Morumbi. Tira do Morumbi, leva para o centro. E nada se resolve. Nem no centro, nem no Morumbi. Ajuda, pode ser que ajude, mas não resolve. Meus queridos, a 25ª campanha nacional de vacinação contra a influência, a famosa gripe, começa nesta segunda-feira, que eu estou gravando aqui, em todo o Brasil. Segundo o informe técnico do Ministério da Saúde, o objetivo é imunizar ao menos 90% dos 81 milhões e 800 mil brasileiros que fazem parte dos chamados grupos prioritários, formados porque tem maior risco de desenvolver um quadro grave pela doença. Agora eu vou tratar do assunto daquela senhora de Goiás, porque isso é da malandragem brasileira. A senhora Cátina Bahia e a senhora Jane Paulino embarcaram no aeroporto de Osasco, em São Paulo, e desembarcaram para fazer uma escala para Berlim, no aeroporto de Frankfurt, foram presas sem nem chegarem a bagagem, porque elas estavam cheias de cocaína. Aí a polícia federal descobriu que elas eram inocentes. Vai mais de um mês, elas estão presas lá. Ela conta, inclusive, que as paredes das prisões da Alemanha não têm nada a dever às brasileiras. Pintadas de fezes humanas e animais, sei lá o que. Pois é. E a polícia da Alemanha fica esperando a polícia do Brasil e a polícia do Brasil manda dizer, mas aí a polícia da Alemanha quer que o governo brasileiro se pronuncie e as moças ficam lá presas. Será que o Hitler voltou e a gente não está sabendo, hein? As donas da mala estão presas. Agora, os bandidos que trocaram as etiquetas da mala são funcionários do aeroporto, funcionários das companhias aéreas e não têm um nome recitado pela polícia. Por que será, hein? Será algum tipo de cumplicidade nisso aí? Ah, aprendeu, mas o nome ninguém sabe, né? Olha, hoje está um dia também bastante problemático para as religiões. O Dalai Lama desculpou-se depois de uma filmagem que o mostrou perguntando a um menino se ele queria chupar a língua do líder espiritual tibetano. O gabinete disse que ele queria se desculpar com a criança e sua família pela dor que suas palavras podem ter causado. Suas palavras causaram muita dor. O chefe religioso de vergonha tinha renunciado a tudo, entregue os seus carros, pedindo perdão, se trancado no mosteiro. Ô, Dalai Lama! Que pouca vergonha, hein? Pelo amor de Deus! Mostra, inclusive, o vídeo mostra o budista de 87 anos beijando a criança na boca. Uma onda de críticas, mas ele parece que vai ficar impune, né? Por falar em impunidade, meus queridos amigos, o clube de regata é do Flamengo, hein? Iversame, com uma vantagem de dois gols, vai jogar o jogo final do Campeonato Carioca, do qual é o maior ganhador na história, com seu fundador, o Fluminense, o Flamengo foi... é filho do Fluminense, precisava de dois gols de diferença, precisava de três gols de diferença para o Fluminense virar o jogo. O Fluminense fez quatro e levou um, ou seja, fez os três que precisavam. Deu um banho, foi um vexame, uma vergonha. E é a quinta derrota em final do idiota que puseram lá como técnico, o tal de Vitor Pereira, que é ligado àquele Kia que dirigiu o Corinthians e que tem transações lá com os árabes, lá na Inglaterra, no English, na chamada Premier League, né? Pois bem, meus amigos, ele não vai... o Vitor Pereira, foi noticiado pelo Globo, não comandará mais o treino do Flamengo no Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é um lugar de vergonha. O Ninho do Urubu era um lugar que forma alguns dos melhores jogadores do mundo, lida com crianças. O Flamengo, por absoluta desídia, por absoluta incompetência e, sobretudo, por absoluto descuido, deixou o Ninho do Urubu queimar. E até hoje isso continua uma chaga na história do Flamengo, uma chaga que não tem remédio para ela. E o senhor Rodolfo Landim faz parte desse grupo que tomou conta do Flamengo, desde então, ganhou alguns títulos, agora está perdendo tudo, mas antes mesmo de perder tudo, aconteceu isso, né? Agora, tem que responsabilizar quem é responsável. Quem é o responsável? Marcos Braz, o diretor de futebol que contratou. O primo Dudu, sobrinho Dudu, Dudu do Palmeiras, estava lá treinando o Flamengo, foi campeão carioca e foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa América, da Comebol, e foi demitido na calada da noite, sem aviso, sem aviso. E, enquanto isso, a senhora Ângela Landim, que é adepta do nepotismo, porque é a mulher do presidente Rodolfo Landim e é diretora de recursos sociais lá na Gávea, teve a gentileza de se dirigir a nós, nordestinos, como sendo vagabundos que vivem às custas do trabalho do resto do país. E o maridão gostou, gostou. A maior torcida do Nordeste é a torcida do Flamengo, e o Flamengo cospe na cara dos nordestinos através dessa senhora mal educada, que tinha que ter sido demitida da direção do Flamengo. E agora, agora esse senhor está querendo ser reeleito, sem poder, o estatuto nega e ele está querendo dar um de Bolsonaro, que é amigo dele, porque eu quero lembrar, eu não sou supersticioso, mas a última coisa que o Flamengo ganhou foi a Copa Libertadores da América. Esse sujeito, esse Rodolfo Landim, pegou o time e a taça que estava em Quito e colocou no aeroposto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Santos Dumont não, desculpe. Tom Jobim, no Rio de Janeiro, lá no Galeão. E levou o Bolsonaro, o Bolsonaro conspurcou a Copa do Flamengo, e desde então o Flamengo só perde. Eu podia dizer que ele é mais, dá mais azar do que o Mick Jagger, mas não vou falar isso, porque pode ser que não tenha nenhuma relação, uma coisa com ele. Agora, merecer mais um mandato, ele não merece, não. Merece voltar para casa para tomar conta da língua da mulher dele. É ou não é? Bom, nesse momento que estamos passando a Páscoa, eu entrevistei, nenhuma entrevista foi com o Jacob Pinheiro Goldberg, que é um jurista e um psicólogo. Na entrevista que está no ar, no canal José Nelman de Pinto, ele mostra que a principal característica da violência hoje é a covardia. As pessoas ficam tentando esconder a história de bullying. O nome do sobrinho, do técnico, do Almeida Dorival Júnior. Desculpe que se eu ia esquecer e deixar de fazer justiça a ele. Mas voltando ao Jacob Pinheiro Goldberg, esse sujeito que matou quatro crianças entre quatro e sete anos na creche Caminho do Bom Pastor, em Blumenau, não passa de um covarde como o Bolsonaro. Bolsonaro é o grande líder da covardia no Brasil. Aí não se pode dizer também que o Lula é muito corajoso não. Bom, no Dois Dedos de Prosa da semana, nós, a Isabel de Castro Pinto e eu, a Isabel é historiadora e eu sou jornalista e escritor, entrevistamos a pesquisadora de gastronomia, a Lectícia Monteiro Cavalcante. Ela pega da maçã da erva, no Gênesis da Bíblia, até a Santa Ceia do Cristo, e faz um levantamento, alimento por alimento, tempero por tempero, fonte do alimento, técnica de coxão. Um livro que é bem escrito, é um livro agradável de ler, e é um livro importante, nós ainda vamos falar sobre ele aqui, por causa da grande exaltação a Nosso Senhor Jesus Cristo dela, no último capítulo do livro, que se chama A Mesa de Deus. Eu vou ficando por aqui, desejando uma feliz semana pós-páscoa para você, e dizendo que nós estamos em Popos de Aranha com a questão da violência, da fome e da miséria, e do fato de que o Lula resolveu olhar só para trás para continuar alimentando, na verdade, uma coalizão entre ele e o seu adversário, o pseudo-adversário Bolsonaro, porque um alimenta o outro. Até amanhã. Interno, interno. E aí E aí